E por favor, preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo, perdi a noção É sério, não aguento mais não Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa O começo é perfeito Depois da meta Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue embora Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue embora Que não me use e depois jogue embora Amazônia Telecom, Audácio Eletrônicos, Lajas V8 Dins Vereador Melierto Andrade Bonfim, Egeiro Sandro Silva Meu amigo Alisson Batalha Por favor, preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo, perdi a noção É sério, não aguento mais não Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da meta Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue embora Que não me use e depois jogue embora Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue embora Ei dos temperos, alô Artílis Alto poste, patoé aqui meu parceiro garotinho Suspincar, alô Gênei Meu amigo Ednei Marcião Cate Francisco Despachete Fabrício Multimarca, essa marca do sucesso Rosão Camila de Gato E a revelação é Cuida! Leão Mar do Cidês e me guarda Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo uns amigos Me chamou umas amigas Mostrou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Só um stories Um storiesim Quando viu as ovinhas Bateu saudade de mim Só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Só um stories Um storiesim Quando viu as ovinhas Bateu saudade de mim Cervejaria Boviça Bora Mendes Andressa Esporte Center Alô Mineiro Diamante Maciel Pia Bora Pia Pistalque 04 Moda masculina Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo uns amigos Me chamou umas amigas Gostou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Só um stories Um storiesim Quando viu as ovinhas Bateu saudade de mim Só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Só um stories Um storiesim Quando viu as ovinhas Bateu saudade de mim Alô, paredão Salomeba Agrotel Farmacerto G3 alto posto Meu parceiro Marquinhos G3 Alô, meu parceiro Juninho Chaves Meu parceiro Reginaldo Espel Alô, Léo Tavã Meu parceiro Fagundes Meu amigo Léo Minguins O melhor barbeiro de Roraima Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Amor É rebela falando de amor Amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É revela falando de amor E olha a mensagem que chegou Um coração vermelho E logo agora eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueça o que me deixou sofrendo E eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo E logo agora eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueça o que me deixou Já esqueça o que me deixou sofrendo E eu te odeio Eu não te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Eu não te odeio Eu não te quero Eu não te odeio Eu não te odeio Eu não te odeio É rador, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É rador, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Meu parceiro Júlio Chaves, Foco Brasil G3, AutoPosto, Alô Marquinho, G3 Farmacerto, Agrotel, Salome Bar Lê um mar dos três e inigualável MCSW4 Todo perfumado Aonde chega a mulherada fica doida pra sentar pro pai Hoje a putaria vai ser no banco de trás Hoje a putaria vai ser no banco de trás Só botadão, botar no concentrado Só botadão, botar no concentrado Hoje a putaria vai ser no banco de trás Hoje a putaria vai ser no banco de trás Em nome de stalker, 04, moda masculina Marcial Piá, Marcial Piá, Mar Crystal Eu disse SW4 Fica doido, todo perfumado Aonde chega a mulherada fica doida pra sentar pro pai Hoje a putaria vai ser no banco de trás Hoje a putaria vai ser no banco de trás Eu disse o carro tem espaço vai ter posição de quadro Só botadão, botar no concentrado Só bota adão, bota no concentrado Hoje a putaria vai ser no banco de trás Hoje a putaria vai ser no banco de trás Fabrício Multimarcas, Kátia e Francisco Desbaixante Ednei Marcião, Suspeca Logene, Alto Posto 4R Rei dos Temperos Tá revirando minhas coisas, puçando o meu celular Ligada em que eu tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta É que seu celulares, gira o mix, gelos e bebidas Com só energia solar, objetivo, assessoria contábil E o parceiro é o Vécio Júnior Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Ela de gato D.F. Estamparia Vereador Tiago Fogaça Alô meu parceiro Barãozinho Geraldo Rocha para Geraldinho Menina Bonita, minha amiga Rose Muniz Ela de gato Aqui é diferente pai Senta no fazendeiro Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro e nós bebe com uma paia Ela passou na minha rua, mudou a situação Que copia o mais bonita Que copia o mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Eu enchi minha fazenda e eu tô com uma paia Só queria o super boy, me ajuda por favor Eu comprei com os cardinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e eu tô rico, meu amor Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro e nós bebe com uma paia Senta no fazendeiro que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro que nós bebe com uma paia Fabrício Multimarcas Cate Francisco Despaixante Meu amigo Adinei Macião Suspicalo Agené Alto posto 4R Rei dos temperos Subaratines O parceiro Reginaldo Espel Alô, meu amigo Léo Tavan Alô, Fagundes, meu parceiro O melhor barbeiro de Roraima Alô, Léo Minguins Você pode me ouvir Eu tenho tanto a te dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Meu parceiro Júnior Chaves da Top Brasil G3 Alto posto Farmaceto, meu amigo garoto Agratel, Salomeba Bora, Rorê Se você pode me ouvir Tenho tanto a te dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem comigo, eu voltar pra você Vem comigo, eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem comigo, eu voltar pra você Vem comigo, eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deputada estadual, Tayla Pérez, supermercado Pérez Roda um autoposto, autoposto 2,90 Snipe, Lohaus, bora, Rinaldinho Tudo organizado, exevei a mesa Já tá encostando com o caminho de cerveja Minha instaluga não para de ligar Hoje é sexta-feira com F de superar Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha estrela, balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha estrela, balada do boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex E tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando com o caminho de cerveja Minha instaluga não para de ligar Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira com este superá Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha estrela, balada do boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Salomeba, Agrotel, Farmacerto G3 AutoPosto, Alô Largui G3 Júnior Chaves Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor As novinhas dançando, não tem coisa melhor Eita porró Você é remela de gato, arrumado papai Vai, vai, puxa o pote, campanê Respeita a minha história que eu sou do círculo Acostumado em farra, em forró, em curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só termina quando eu pego só com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça, nega o paredão E as novinhas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro, tá no meio certão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor As novinhas dançando, não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor As novinhas dançando, não tem coisa melhor Respeita a minha história que eu sou do círculo Acostumado em farra, em forró, em curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só termina quando eu pego só com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça, nega o paredão E as novinhas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro, tá no meio certão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor As novinhas dançando, não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor As novinhas dançando, não tem coisa melhor Texel Celulares, Giro Mix Tom, Sol, Energia Solar Objetivo, assessoria contável É o Bécio Júnior O paredão tocando, não tem coisa melhor Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos, o sultibão e a festa de vaguejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos, o sultibão e a festa de vaguejada Perdi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Léo Davan Amazônia Telecom Altar Telectônicos Lojas B8 Dins Vereador do Bonfim Nelly Erton Andrade Engenheiro Sandro Silva Alisson Batalha Isa Remela de Gato Papai Ai Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter O amor como você Pra amor todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada via Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A volta é que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A volta é que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A volta é que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A volta é que você me faz Menina bonita Minha amiga Rose Muniz Meu amigo Geraldinho Barãozinho Meu amigo vereador Tiago Fogaça DF Estamparia Meu parceiro Fagundes Meu amigo Léo Minguins O melhor marveiro de Roraima Porrozão Rebela de Gato Uxi Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho Amanhoso pedindo Pra não dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada Dos pelados Nós dos suados É puxão de cabelo É tábua na rava DF Estamparia Vereador Tiago Fogaça Meu parceiro Barãozinho Meu amigo Geraldo Rocha Minha amiga Minha amiga Rose Muniz Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não E brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho Amanhoso pedindo Pra não dar tapar na tua cara Tô com saudade de ti Deixa louca Beijo a sua boca Chamar de safada Dos pelados Nós dos suados É puxão de cabelo É tábua na rava Tô com saudade de ti Deixa louca Beijo a boca Chamar de safada Dos pelados Nós dos suados É puxão de cabelo É tábua na rava Meu amigo Alisson Batalha Engenheiro Sandro Silva Verador do Mofina Ele é o Conrad Lojas V8D Saudações Eletrônicos Amazônia Telecom Lê o Mar do CTS Alô mãe Alô mãe Eu vou virotar Não se preocupe não Que eu tô num bom lugar Alô mãe Segundo eu chego aí Vou montar um cabaré Três dias só pra mim Alô mãe Eu vou virotar Não se preocupe não Que eu tô num bom lugar Alô mãe Segundo eu chego aí Montar um cabaré Três dias só pra mim Olha cheguei, cheguei Com som do carro topado Bigode fininho e cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Dança com rapariga Whisky e cigarro Cheguei, cheguei Com som do carro topado Bigode fininho e cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Dança com rapariga Whisky e cigarro Alô mãe Eu vou virotar Não se preocupe não Que eu tô num bom lugar Alô mãe Segundo eu chego aí Vou montar um cabaré Três dias só pra mim Alô mãe Eu vou virotar Não se preocupe não Que eu tô num bom lugar Alô mãe Segundo eu chego aí Montar um cabaré Três dias só pra mim Cuida Eu vou ser o Marcel Pia Alô Pia E salve 04 Manda masculina Salomeba Agrotel Farmaceto G3 Autocorso Foi o parceiro Marquinhos Júlio Chaves Está top Brasil Eu vou ser o Fagundes Meu amigo Léo Minguinso Melhor Marpero de Roraima Quebrei a cara Muitas vezes Com esse tal de amor Confiei cegamente Só eu sei que ele aprontou Eu postei Marquei Assumi Me ferrei Perdi a paz Essas sequelas O amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Rei dos Tefeiros Alto Posto 4R Suspen Calogene Ednei Marcião Cartier Francisco Desfaxante Patrício Multimarcas Quebrei a cara Muitas vezes Com esse tal de amor Confiei cegamente Só eu sei que ele aprontou Eu postei Marquei Assumi Me ferrei Perdi a paz Essas sequelas O amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Cervejaria Boa Vista Andres Esporte Center Água Mineral Diamante Marciel Pia Stalker 04 Moda Masculina Tive olhando seus estados Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aberta no meu coração Diz que já não sente nada Mas não é verdade Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Eu te olhando seus estados Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quando mais o tempo passa A saudade aberta no meu coração Diz que já não sente nada Mas não é verdade Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Mas se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Elvésio Júnior Objetivo Assessoria Contábil Um Sol Energia Solar Gino Mix Dexcel Celulares Música Música Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, só fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Júnior Chaves G3, alto posto, alô Marquinhos G3 Farmacerto, Adropel, Salome Bar Aí é sucesso, mambo véi Isso é remela, isso é remela de gato Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrita eis Vão atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas e das invindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô te ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais agora eu tô querendo Amazônia Telecom Amazônia Telecom, Audácio Eletrônicos, Lojas V8 Dins Ele é novo no Bufim, Delierto Andrade Engenheiro Sandro Silva Meu amigo Alisson Batalha Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas e das invindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô te ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais agora eu tô querendo Alô, meu último amor Só tô te ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais agora eu tô querendo Alô, meu último beijo Alô Cuida, meu último beijo Alô, 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 meu情况 Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, myего Alô, meuhim Alô, meu último beijo Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Está o que? 04 Moda Masculina Marcial Pia Água Mineral Diamante Andressa Esporte Center Cervejaria Tua Vista, Gol Mendes Eita, forró Balança, 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 Sampone Eita, para o que você conhece? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto